Caralho, tu tá maluco? Caralho, tu tá maluco? Tu entra em qualquer lugar, só não entra no Jorge Tuque E se bater de frente, tu vai tomar de papo Jorge Tuque e juramento, tudo que era nosso, vocês vão ter que devolver Já dominamos o juramento, a guerra foi uma delícia O mano divulgou de novo, adoramos a piscina Adorei a piscina, escula a chuva, se ligou? Tirou de fuzil, busco o vermelho, o vermelho Esse é o, esse é o bordo do forro Até o fim, velho, faz o seu, vai acabar Cê é Noroncio, vou mandar de novo, velho Esse é o T-T2G É o bicho, claro que é, porra O morador que me falou que todo mundo gostou O morador a gente, a guerra não aguentava mais Mas a gente só quer a paz, e dá lazer pros moradores Mas se vir de maldade, pode que vai ter calma Quem tá de fuzil, zero pro alto As pis, as pis, as pis, as pis, as pis Escria que tá, escria que tá, ah, ah Vê um toque da cadeia, que o Turco vai se ader Escria que tá, escria que tá, ah, ah Vê um toque da cadeia, que o Turco vai se ader Tá dominado, hein? Quem foi no Turco? Esse é o T-T2G É o bicho, claro que é, porra Ah não, no machabo não Ah não, no machabo não Sai da frente, vai pro meio Sai da frente Agora tá passando, é o bicho dos cuzil sem freio Oi, vai morrer, oi, vai morrer Foi quem mandou você mexer Pode vir com o bondão, da onde for, parceiro Pode vir com o bondão, da onde for Tu acha que tu pode aguentar, não é? Tens V3 sem antiaérea Meia dor sem um botão Bandido coroa, os menor Tens V3 sem antiaérea Meia dor sem um botão Bandido coroa, os menor Esse é o T-T2G É o bicho, claro que é, porra